Depois de 5 anos de uma super produção, a nova versão do polêmico game GTA ficou pronta e chegou hoje às lojas brasileiras. Aí, eu tô vendo que você veio aqui só pra ficar rindo da minha cara. Então já que é assim, deixa logo esse like aí e se inscreve no canal! Pois é, cara. Parece que foi ontem que a Rockstar lançava essa obra-prima chamada GTA V, com aquele trailer e aquela música maravilhosa. E se eu te falar que isso já faz 10 anos, você acredita? Porque eu não, mas é verdade. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. O jogo que foi o divisor de águas que ultrapassou 1 bilhão de vendas, superando até mesmo as grandes produções de Hollywood. E apesar de ser um dos games mais caros para se produzir, também foi um dos mais rentáveis. Aliás, GTA V é uma mina de dinheiro até nos dias de hoje. E acho que a empresa não tem interesse em lançar um GTA VI tão cedo. Porque apesar de todo esse tempo, ele ainda continua sendo relançado para as plataformas mais novas. Seria uma síndrome de Minecraft ou Call of Duty? Eu acho que sim. A regra é clara. Se está vendendo, continua relaxando, pô. E já aproveitando esse gancho, depois você pode conferir minha análise sincera que eu fiz sobre o GTA V da nova geração no Playstation 5. Que ficou bem... Mas tá bom. Porque hoje estamos aqui para falar da primeira versão lá atrás de setembro de 2013. E você se lembra o que estava fazendo nesse ano? Porque esse anúncio marcou uma geração inteira e não se escutava outra coisa nas escolas, faculdades, trabalhos, que seja a não ser desse jogo. Estamos aqui com o Matheus. Qual a sua expectativa para o jogo? Cara, o melhor jogo dessa geração, para encerrar. Até mesmo quem não se interessava tanto por videogames, comprou para entrar no hype. Isso porque o marketing da Rockstar foi muito bem trabalhado. E ela já nos mantinha aquecidos desde 2011, quando lançou o primeiro trailer que explodiu a cabeça de todo mundo. E até agora, nada de GTA VI. É a vida, né? Só dor e sofrimento. E esse jogo, ele era especial desde a hora que você abria a caixinha. Para quem comprava mídia física, ele vinha todo bonitinho. Muito bem caprichado. E até mesmo com o mapa da cidade para você colocar de pôster no seu quarto. Coisa que a versão do Play 5 não vem. Nossa! A versão que eu vou usar nesse vídeo vai ser a do Xbox 360. Porque ao meu ver, ela tem algumas superioridades. Mas, se você jogar a versão do Play 3, também não vai ficar devendo. E quem aí lembra que ele tinha uma instalação obrigatória de aproximadamente 8 GB. Então, para quem tinha aquelas versões do console de 4 GB, sem HD interno, se ferrava. Eu lembro na minha escola, direto neguinho indo atrás de pendrive ou de HD, só para jogar o bendito GTA V. É mole? Outra coisa muito marcante era a nossa ansiedade para jogar. Quando a gente colocava o CD na bandeja e vinha aquela tela de loading, era uma das melhores sensações do mundo. Apesar dela ser gigantesca, que dava para você ir no banheiro dar uma cac*** de boa, estava valendo, né? Pelo menos os loadings grandes serviam para alguma coisa. Saudades. Porque só de você imaginar um trem desse rodando em um Play 3 ou um 360, já era uau, que épico. E posso afirmar que esse jogo, mesmo nas versões iniciais, envelheceu muito bem. Quer dizer, ele não envelheceu. Porque realmente se mantém um jogo muito atual na maioria dos aspectos. A única coisa que mata eram os 30 FPS, né? Mas, de resto, era para aplaudir de pé. Ele conseguiu chegar no limite dos consoles da sétima geração, tanto que muita gente não acredita que ele roda tão bem assim. Os gráficos também continuam muito bonitos, mesmo após as diversas versões futuras melhoradas. É lógico que se a gente comparar com a versão do Play 4 ou do Xbox One, essa daqui vai ficar no chinelo. Porque foi uma remasterização de ponta e a cidade ficou muito mais vívida e povoada. Olhando com os olhos atuais, uma coisa que pode incomodar um pouco é a parte da vegetação. Que no Play 4, por exemplo, é muito mais realista e dinâmica. Principalmente as florestas e tudo mais. Para a época, era sensacional e não tinha nem o que falar. Se você criticasse uma coisa dessas lá atrás, pode encomendar o funeral, porque era pedrada na certa. E você se lembra qual foi a sua reação a primeira vez que jogou esse jogo na missão do assalto lá no começo? Pois é, cara. E depois então que você liberava a cidade para explorar onde quisesse. Nossa, era coisa de outro mundo, meu. Nessa época, também estava ficando bem forte as gameplays comentadas. Tanto que muita gente conseguiu farmar visualizações aqui no YouTube pra caramba. Graças ao GTA V. E ele é o vídeo mais visto de diversos canais famosos. Como o David Jones, por exemplo. É, acho que essa você não sabia. Mago dos Games tocando terror desde 2011. Outra coisa muito divertida de explodir a cabeça da galera, eram as lendas e mistérios do jogo. Porque no começo, o pessoal estava caçando isso que nem um doido. Já que ninguém conhecia o game muito bem. Eu me lembro que era muito irado. Tinha aqueles mistérios do alien congelado logo no começo. Aquela missão do pé grande fazendo uma referência aos jogos antigos. Que na verdade era apenas um homem fantasiado. Os cultos bizarros como a Epsilon, o Monte Chile, de dentro de diversos outros que faziam a nossa alegria. E de muitos canais lá atrás. Época que o YouTube ainda era bom de verdade. Porque hoje em dia, só a ladeira abaixo, né? E falando nisso, outra coisa que o pessoal conseguiu tirar proveito lá atrás, quem foi esperto. Era os tesouros embaixo do mar. Que eu lembro que tinha um bug. Se você ficasse trocando de personagem toda hora, você ia conseguir dinheiro infinito basicamente. E depois, a empresa foi lá e removeu esse bug. Tanto esse, quanto diversos outros, né? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, se ferrou. E o GTA Online então? Nossa, esse daí foi outra revolução no mundo dos games. Todo mundo se reunia com os amigos para ficar zoando, fazendo as corridas e missões mais absurdas possíveis. Tanto que esse foi outro motivo que muita gente conseguiu farmar. Eu particularmente sempre gostei mais da campanha, já que sou um jogador mais single player e ficava bem triste porque nunca saiu uma DLC para o modo de um jogador. Quem sabe um dia, né? Forever Alone. A parte da física dos veículos de dirigibilidade estava muito melhor. Na verdade, estava menos realista em comparação com o GTA IV, que era um verdadeiro saco para dirigir. E qualquer coisinha, o Nico já saía voando pela janela. É. Agora está mais gostoso de controlar um carro. Não fica tão durão e chato de fazer as curvas igual antes. Um ponto muito bem acertado da Rockstar. Tá, mas qual a experiência de jogar esse jogo hoje em dia atualmente? Eu confesso para vocês que foi muito agradável e aquela lembrança boa que eu tinha de nostalgia lá de trás realmente era verdadeira. Porque o jogo está exatamente como eu lembrava na minha memória. Porque isso acontece bastante, né? A gente joga um jogo lá atrás achando que ele era as mil maravilhas do mundo e quando vai rejogar atualmente, percebe que ele envelheceu muito, mas muito mal. E não era tudo aquilo que a gente pensava que era. Com o GTA V isso não acontece. Ainda mais que eu estou rejogando na versão de Xbox 360, que consegue ter um gráfico um pouco superior com menos serrilhados. É lógico que a gente ainda nota isso de forma sutil, mas é normal, assim como todo jogo da sétima geração que roda em 720p HD. Os gráficos continuam bem impressionantes, mesmo com texturas de menor resolução. E as paisagens, montanhas e locais pela cidade são de boa exploração. É muito prazeroso você pegar um veículo quando está tocando uma música maneira e ir dirigindo para o horizonte vendo o pôr do sol ou aquela chuva da hora. Assim como nos bons e velhos tempos dos GTAs mais antigos do Playstation 2. Nossa velho, que massa. E eu tenho certeza que eu não sou o único que achava irado fazer isso. Comente aí embaixo se você também era assim. E apesar dos frames caírem para 15 ou 20 FPS, dependendo da cena, o 360 consegue segurar mais o tranco e ser mais estável que o Playstation 3. Repito novamente aquela frase aqui. O GTA V é um jogo que não envelheceu. Ele é tipo aquele seu tio que já tem mais de 50 anos, só que parece que tem 30 e não mostra a idade. E isso é algo bem difícil de acontecer no mundo dos games, viu? Mas a empresa conseguiu fazer um trabalho impecável em todos os sentidos. Então, se você pensa em rejogar essa obra-prima, pode ir com fé que vai parecer que está jogando um game muito mais atual. O GTA V literalmente foi feito para perdurar por eras. E daqui 10 ou 20 anos novamente, você vai chegar para o seu filho e falar assim. Qual é, moleque? Chega aí. Olha o jogo que o pai jogava na época dele. Isso para quem tiver filhos, né? Lógico. Porque do jeito que as coisas estão, está difícil. E agora é sua vez. Vou passar a bola para você. Comente aí as suas experiências, histórias nostálgicas, jogatinas frenéticas com amigos na madrugada e todo esse tipo de coisa que você vivenciou envolvendo o GTA V. Porque com certeza você tem boas histórias para contar para a gente, né? Comenta aí que com certeza eu vou gostar. Deixa o likezão também, que esse tipo de vídeo dá muito trabalho de fazer. Se inscreve. E é isso. Se quiser me mandar alguma coisa também, caixa postal está aí embaixo. Beleza? Aquele forte abraço de sempre. Valeu, abraços e fui! Teve tanto trabalho para ir buscar essa peça e você agora... Agora demora. Que demora? Agora eu estou a fim de relaxar. Como assim? Não entendi. Não, agora eu quero relaxar. Como assim? Você quer relaxar em que sentido? Relaxar com você, vem cá, vem. Não?